Depois de mais de três horas de espera, Daiane enfim conseguiu ser atendida. Tá de 40 a 50 minutos por pessoa. A gente vê aqui que a fila já tá aumentando, né? Muita gente chega e vai embora. Já foi embora muita gente. Por causa da demora, tem gente que tá em casa. Eu tenho criança, tá em casa com minha sogra porque eu não tenho com quem deixar e ficar esperando aqui é muita judiação. Dona Eliane há uma semana tenta marcar exame. Chegou a dormir na fila. Eu dormi aqui de quinta-feira pra sexta, dormi aqui, na fila aqui, esperando. Chegou oito horas, a hora de atender, ele falou que não tinha não, que não tinha vaga. Tava com um sistema novo, tava bagunçado, não ia atender ninguém. No cais da chácara do governador, a espera é angustiante. Funcionários explicaram que a mudança no sistema de agendamento provocou a lentidão. E o tempo médio por paciente é de 40 minutos pra marcar um único exame. A menina veio aqui, a chefe aí explicou que é porque tem mudança no sistema, que ela espera que em 90 dias tá tudo legalizado. Mas eu não posso parar em 90 dias pra fazer o exame. Aqui no cais de Campinas, a situação é essa. Bem tranquila, ninguém esperando, nenhum paciente na espera, sem filas. Mas não é porque não tem problema não, viu? Pelo contrário, é porque desde segunda-feira da semana passada, eles estão sem internet por aqui. O sistema tá fora do ar, não tá funcionando. Como a gente mostra aqui, ó, nesse monitor, na recepção. Então, como os pacientes já sabem disso, eles nem estão vindo aqui tentar conseguir o chequinho, né? Tentar agendar os exames. O cartaz, feito à mão por funcionários, faz o alerta aos pacientes. E por enquanto, não há previsão de quando o serviço volta a funcionar. Este é só um dos problemas. No cais de Campinas, a burocracia coloca em risco a vida de uma menininha de 5 anos. Ana Júlia tem doença crônica e está com infecção nos pulmões. Precisa com urgência de uma vaga em UTI. Mas desde terça-feira, espera de maneira improvisada num dos leitos do cais, usando aparelhos da ambulância que a socorreu em casa, quando começou a ter uma parada respiratória. Ela não é paciente de ficar em cais. Ela precisa urgentemente, né, de uma UTI. E ela já está aqui há quanto tempo? Desde terça-feira, 9 horas da manhã e sem alimentar também. A família chegou a ouvir que se levasse a menina em um carro particular, conseguiria vaga no materno infantil. Mas se o transporte fosse feito em uma ambulância, ela seria rejeitada. Muito amoracacia. Só que como você sai com a menina daquela? O senhor sai com ela no carro? Não tem. Apesar que o materno infantil é perto daqui, só que ela não é um risco. Este homem que veio da cidade de Aragarças enfrenta as mesmas dificuldades. O vídeo foi feito por parentes dentro do cais. Ele veio atrás de uma cirurgia e corre o risco de perder a perna. Primeiro, exigiram que ele procurasse um cais para depois ser transferido para um hospital. E a espera já dura uma semana. O rapaz vai perder a perna? O que vamos esperar? Que ele perca a perna? Ou que a menina morra?